Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tio Léo está bem, bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious, sim, se você não conhece o portal Nerdlicious, vai aí na descrição, bora lá conhecer que tem um monte de notícias legais lá, sim, tudo voltado ao mundo nerd, mundo geek, mundo dos games, beleza galera? E se você é novo e está chegando agora aqui no canal, já se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo e já deixa seu like para fortalecer meu trabalho, beleza? Galera, hoje a análise é do jogo Spirit Fairy, sim, ele é um jogo muito bacana, que ele é um jogo, como se diz, confortante para aceitar a morte, sim, é um jogo que se passa pelo mundo dos mortos, Quem conhece um pouco de mitologia sabe que os antigos gregos, os antigos romanos, eles acreditavam quando a gente fazia a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, a gente atravessava por uma barca E aqui esse jogo quer mostrar mais ou menos isso, ele é um jogo muito bacana, vamos lá, vamos acompanhar aqui essa análise e depois vai ter um texto lá no portal Nerdlicious falando um pouco mais sobre o jogo, beleza? Então vamos aqui, novo jogo, lembrando que eu estou jogando com um joystick aqui, já estamos aqui em novo jogo, vamos entrar E lembrando, ele é um jogo single play, você pode jogar sozinho, como multiplayer, então você também pode estar jogando com um multiplayer local, junto com um amigo para fazer aventura, começando aí a kensin do jogo E lembrando, esse é um jogo totalmente desenhado à mão, galera Mostrando aí o que eu estava falando sobre a barca que faz a transposição da pessoa que acaba de falecer do mundo dos vivos para o mundo dos mortos E é um diálogo, ah, finalmente Opa, deixa eu ver aqui, olhando o menu Cancela, pula, segura, segura para planar Aqui eu estou olhando os controles, x para interagir Deixa eu só olhar aqui Por um instante, pequena Achei que você não fosse acordar mais Seria bem irônico, não? Eu sou Caronte Galera, assim, só para... Um pouquinho voltando aqui à mitologia grega Caronte é a deusa da barca da morte Sim, é ela que faz a transposição da barca do mundo dos vivos para o mundo dos mortos Espírito frio O barqueiro dos espíritos Bem, eu era até você chegar Não posso dizer que fico triste por ir embora Mas eu ainda tinha algumas coisas a fazer Infelizmente, você vai ter que cuidar das minhas pendências Afinal, é meu último dia E você? Estela Estela, nossa protagonista aqui do jogo Então, Estela, ela vai assumir o papel de Caronte Caronte está deixando o cargo para Estela aqui no jogo Bem-vinda, Estela Estou vendo que você trouxe um amigo Como ele se chama Death for Deal Death for Deal Sei Então vocês dois vão dividir o fardo Então, como eu falei Ele pode ser um jogo multi-play local Então você controla o gato Sim Que vão herdar de mim Como eu disse, em alguns minutos vou desaparecer deste mundo É por isso que você está aqui Você será a nova barqueira dos espíritos Escute, sua tarefa é bem simples Mas nada fácil Busque espíritos errantes Que são presos na ilha E quando estiverem prontos Tragam para cá As almas que estão morrendo Não conseguem fazer a travessia sozinhas Você tem que ajudá-las a realizar seu último desejo E servi-las até os últimos suspiros delas Aquela ponte redonda ali é o portal eterno O alfa onde tudo começa O ômega onde tudo termina Ali é o limiar da existência O lugar onde todas as jornadas se completam Não existe nenhuma tarefa mais importante Nunca se esqueça disso, Estela Aqui Eu lhe darei uma coisa Agora, tome cuidado com isso aqui Esta é a luz eterna É o símbolo da função que você desempenha aqui E é a única ferramenta que vai precisar Ei, o que você está? Eita Ora, que impróprio Bem Então está resolvido A luz eterna vai ajudar Nos seus percursos Ela é a luz que brilha na escuridão A terradeira esperança dos que se foram Então agora eles estão aqui Estela e seu gatinho Com a luz eterna Bom, ficou na fivela dos cinco estelas A esperança é uma chama Uma luz que nunca faqueja o farol da eternidade É um fardo pesado e inconsciente Mas não há missão mais nobre e mais importante do que essa O destino das almas está em suas mãos Veja bem Eu também fiquei Assoberbado no começo É só se concentrar bastante Um passo de cada vez Logo vai Se acostumar com esse lugar Com esses momentos Vocês são novos barqueiros dos espíritos Afinal de contas Ah, mais uma coisa Quando eu me for Você vai ter que encontrar o seu próprio barco O meu não serve mais Não, desculpa gente O meu não serve para você E vai desaparecer assim que eu for Se você remar na direção certa durante algum tempo Deve encontrar um barco Não muito longe daqui Provavelmente Chegou a minha hora Lá vou eu Adeus Estela Boa sorte Você vai precisar E assim Caron A gente vai deixando o cargo para Estela Jogo bacana galera É um jogo bem diferente Muito legal Um remo Estela remando sua canoinha aí Um loading Interessante Gostei do jogo Isso porque ainda nem comecei a jogar Acho que agora E o comando Estela Isso Eu que estou no comando Estela aqui Não é? Não é? Ela pulou O gato não Pelo menos Eu deveria ter subido o escadro E ela anda bem rápido aqui Estela no jogo Opa, os caminhos seguidos do jogo, aqui, aqui, ah tá, apertar A pra baixo, opa, caiu de novo aqui. Pelo menos na escala nada, né? Hum, bom, algumas ações aqui, conhecendo um pouco mais o mapa, não entra. Entendi, eu tenho que voltar pelo caminho aqui. Estela, é você mesmo? Fica em pé direito para me dar uma olhada em você. Você está ótima. E o que eu vejo da Fudeu aqui também? Vamos ter que encontrar um rolinho tirapelo. Ah, pode não ser tão óbvio, afinal, sou eu. Grain, que bom que você me encontrou. Mas se você está aqui, isso quer dizer? Ah, você é a nova barqueira dos espíritos. Você está substituindo Caronte. Eu estava tentando me livrar dele e vim parar aqui por acidente. Estou presa na ilha nojenta há cerca de uma semana, vivendo de sardinha e cigarro. Engraçado, que antes era o que eu acostumava a tirar você dos apuros. Vejo que você tem uma luz eterna agora. É claro. Está vendo aquele barco ali? É o barquinho que eu já passei por ele aqui. Este? Está claramente em mau estado, mas vamos levá-lo. Aposto que vai funcionar, já que você é a barqueira dos espíritos. Está bem. Me encontre lá no Colvés. Eu explico tudo. Agora sim eu tenho que ir. Vamos para o Colvés do barco. Este é o barquinho agora. Vou colocar o sofá aqui para interagir com o sofá. Ah, fica sentadinho aqui. Eu não quero mais ficar sentado. Acabou. Não sai mais daqui não. Ah, saiu. Aqui. Hum. Ok, vamos lá. Espero que o meu cadáver de pele não estrague muito. Olha. Ótimo. Olha. Ficou bonita. Não sou muito de me entusiasmar, mas acho que é um bom pressentimento. É melhor do que eu imaginei. Então. Ao que tudo indica, o barco agora é seu. Não acha? Hum. Que bom. E como você é a barqueira dos espíritos, seu trabalho agora é reunir os espíritos enrantes. A bordo, eles vão assumir a sua forma verdadeira. Pelo menos é esta minha teoria. Hum. Por que está me olhando assim? Hum. Hum. Você tem que vir me dar um abraço. Hum. Abraçar. Hum. Olha só. Hum. Agora sim. Hum. 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 Ah, não. Que bagunça. Parece o quintal da tia Petúnia. Um belo e bagunçado testemunha a preguiça de alguém. Ou uma incapacidade terrível de se livrar de qualquer coisa. Então, em todo caso, é melhor darmos um jeito nisso, antes que a minha alegria ataque. Alegria não, alergia. Deixa eu pensar. Ah, só um jeito de limpar tudo isso. Você tem que conhecer o Albert. Ele vai ser seu consultor naval de confiança. Ele só faz piada em fã. Mas é o único que pode consertar o seu barco. É melhor ir logo ao estaleiro do Albert. Você deve estar se perguntando como faz para conduzir esse barco. É bem fácil. Tome aqui a chave que eu encontrei na ilha. Ela destranca a porta daquela cabine na polpa. E lá você vai encontrar um projetor de mapas. Ei, como é que eu sei tudo isso? Bem, você sabe que eu estava planejando uma fuga. E você sabe como eu sou. Planejo tudo meticulosamente. Muito meticulosamente. Agora vai lá. Abra a cabine, Stella. Não deve ser difícil usar o projetor. E depois você precisa marcar o estaleiro do Albert no mapa. O destino. O estaleiro do Albert. Chave pegada. O estaleiro do Albert no mapa. O estaleiro do Albert no mapa. O destino. A navegar. Calça velas, Capitã. slowermente. A ponta de ver o Albert. Vai brincando. V meta runca em um padrão. Vai brincando com a luz eterna. Voulon jusqu'o National Park. Você vai procurar mais para andar. Onde existe como vai mostrar? Hcquei acho que é a rota. Ah, é que meio temo, dá pra... Deixa eu ver aqui. Deve ser o... Quarto da Capitã. Deixa eu ver se ela interage nesse vídeo. Estela! Converte ela, vai. Pelo que eu entendi, o barco é alimentado pela luz eterna. É assim que cruza o oceano e revela os espíritos perdidos. Também explica porque não consegue fazer nada sozinha. Temos que admitir, é bem fascinante. Olha, sei que você deve estar se sentindo sobrecarregada. Caronte, o portal eterno, os barqueiros dos espíritos. Este lugar... Este barco... Eu estar aqui... É muita coisa. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Verdade seja dita, eu também não sei. Mas estou aqui para lhe dar apoio. Parei tudo para ajudar a tentar entender tudo isso. Como falei antes, queria ter partido sozinha, mas por algum motivo não pude. Agora que estou vendo você, acho que sei porquê. Vou lhe dar um pouco de espaço agora. Não deixarei de explorar o barco. Você pode até usar aquela vara de pescar. O mundo é sua ostra. Estamos aqui. Chegamos. Você descobriu o estaleiro do Albert. Bonito, bonito. Gostei. Então vamos lá no estaleiro do Albert. Agora vai ao estaleiro do Albert para apropriar seu posto de projetos. A única maneira de limpar esse carcareco todos. Fico curiosa para saber o que vai sair dessa tranqueira. A julgar pelo cheiro, não tem no mínimo sete tipos diferentes de pó e sujeira aí. E usando o barquinho. A canoa. Opa. Bem vindo ao meu estaleiro, jovem viajante. O Albert é um tubarão. Onde os preços são o melhor amigo do cliente. Meu nome é Albert. Estou no mercado da construção naval há anos. Devo presumir que você é a nova barqueira dos espíritos. Bem, é claro que sim. Vejo que você conseguiu dar partida desse barco e trazê-lo até aqui. Win estava certa em mandá-la procurar o meu humilde empreendimento. Ha! Vamos ver o que tem aqui. É um barco bem bonito. Engraçado como parece que... Parece que um que construiu algum tempo atrás e deixei no meu antigo estaleiro. Veja bem, Caronte. Veja bem, Caronte não estava nada feliz com a arca sombria e úmida dele. Na verdade, ele estava sempre reclamando de tudo. Mas o cliente sempre tem razão. Então construí uma arca nova e melhor. Mas é claro que ele nunca abandonaria seu antigo barco. Antigos hábitos são difíceis de largar. Mas não se preocupe, você pode ficar com essa. Mas vamos chamar isso de empréstimo. E me deixe dizer uma coisa. Sabe qual é a melhor piada sobre construção aqui? Nem eu. Ainda uma obra em progresso. Ah, chove com a piada dele. Enfim, um pouco de amor... Esse pássaro voltará a brilhar. A primeira coisa que você vai precisar é uma mesa de projeto decente. Como é seu dia de sorte, estou particularmente generoso. Vou oferecer a você. Grátis. Lembre-se que é só o básico em termos de funcionalidade. Mas cobrarei um valor tão baixo pelos próximos aprimoramentos que você vai querer logo fazer tudo. É só direcionar para aprimorar o barco. Opa. Deixa ver o que ele tem mais aqui. Aprimorar. Tem mais gordura que já tem mais de dinheiro. Tem mais gordura que precisa de dinheiro. Tem mais gordura que é verdadeira. Tem mais gordura que não existe, filho. Tem mais gordura que já... Opa. Opa. Um desprezo. São os melhores amigos. O que você deseja. Estou indo para o barco. Vamos ver aqui. A compra iniciante vai. Vendi o arranamento e savelas capitã. Ah, entendi. Tá aqui. Você vai poder construir coisas que seu barco e depois editá-las. Legal, né? Mas se quiser mesmo aprimorar o barco em tamanho, em prazer, é só falar comigo. Quando começar a sentir que o seu barco está ficando pequeno para os passageiros, venha me ver. Até mais. Agora eu tenho que voltar para o barco, né? É isso mesmo. Faltava eu ter interagido um pouco mais. Finalmente. Perfeito. O Albert deu a mesa para você de graça? E ele disse que emprestou o barco a você? Não. Não me cheira bem. Mas sei que estava passando na cabeça de mais coisa boa, não pode ser. Enfim. Vamos nos concentrar agora. Vamos nos concentrar na tarefa agora. Que é limpar esse polvés. Passa o mesmo projeto nova, que fica acima da sua cabine e selecione a opção mover. Lá você consegue remover qualquer construção e recuperar os recursos. Vai lá experimentar e eu espero aqui. Tá aqui. Tá aqui não. Aqui é para definir nova rota. Será que eu entrei errado aqui? Vamos ver. Acho que eu entrei errado. Tá aqui, ó. Ah, para, pescar? Vou pescar o quê? Ah, aí tem. Ué, que não. Lá em cima. Ah, lá em cima. Agora eu vi. Aqui. E aqui. Es só ainda. E aí 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 Ah, tem o Y aqui para reciclar. Quer mesmo reciclar a construção ou você receberá o seguinte recurso? Que maravilha! Eu vou estar aqui para falar com ela. Você saiu muito bem, Estela. Estela ficou feliz ali. E o melhor agora é que você tem recurso suficiente para uma casa de hóspedes no seu barco. Um conforto necessário. Os espíritos recém-chegados, como eu, vão precisar de um lugar temporário para relaxar e dormir. Bem, talvez não dormir. Posso afirmar que ninguém gostaria de passar mais de uma noite lá. Mas é melhor do que dormir no Colvés. As estrelas são lindas, mas o chão de madeira é duro e nem vou falar da umidade. Vou deixá-la em paz. Divirta-se! Obrigada, mas não precisa. Comida. Não tem nada para ela de comida. Humor. Hum, ainda está aqui. Vamos voltar. Vamos ver se tem essa casa lá de hóspedes que ela falou. Construir. Tem sim. Deixa eu ver que é isso. Ahn... Será que eu vou conseguir? Não, tenho o que construir. A casa de hóspedes aqui. Boa! Construir a casinha de hóspedes. Boa! Construir a casinha de hóspedes. Já é noite. Descer. Aqui, conversar novamente. A casa de hóspedes é muito bonita. A estela ficou feliz aí. Tem bem o seu toque. Ótimo trabalho, como sempre. Agora eu finalmente vou ter um lugar para sentar e apreciar a vista. Ahn... Espere. O que está acontecendo? Tem alguma outra coisa acontecendo. Ahn... Eu já deveria saber. Na verdade, estou com fome. Muita fome. Você sabe que eu sou péssima na cozinha. Mas se bem me lembro, você é uma cozinheira de mão cheia. E aposto que... Já pescou uns peixes. O problema é que eu não posso comer um peixe cru inteiro. Até posso tentar, mas certamente vou acabar me engasgando com a espinha e morrer. E sei que você não quer que eu me vá desse jeito. Por mais absurdo que seja. Então... Por favor. Use mais um pouco da sua mesa de projeto e construa uma cozinha a bordo. Tenho quase certeza que eu vi uma planta de cozinha lá. Bem, os recursos são necessários. Droga. Você precisa da... De... Geleia Lumiscente. É só... Existe um jeito de conseguir. Hum... Eu... Escuta, eu deveria ter falado assim que te encontrei e você aqui. E eu morro de medo de uma coisa. Uma presença tão sombria que apavora até a mim. É um vazio que engole todas as coisas, exclusiva a luz. Eu adoro muitas formas e para mim sempre foi a água viva. É, eu sei que é irônico. Ah, geleia lumiscente do que você vai prestar para a cozinha bem. É só para dar para conseguir com a água viva. Então não tem opção. Vou ter que encontrar os meus medos. Mas você está aqui. E com você eu consigo. Elas vão aparecer no seu mapa com uma mancha negra. Estou mais puro medo. Não tem como errar. Pode ir. É preciso de um tempo para me preparar. Café para mim. Estela. Ah. Isso mesmo. Esqueci de contar. Como você pode ver esse barco para a noite. Creio que esteja um efeito colateral de... Que é a luz eterna de ser. Bem. Luz. De algum modo. De algum outro detalhe técnico. Ou seja. As pessoas poderão dormir sossegadas. Enquanto isso. Você pode fazer o que quiser. Cuida de assuntos pendentes. Ou simplesmente relaxa no copé e sobre as estrelas. Sugiro que você vá dormir. Aquele quartinho aconchegante em cima da sua cabine. Você acordará revigorada e pronta para partir. E o barco voltará a funcionar de manhã. Ah. E por falar nisso. Você me conhece. Acordar na hora nunca foi meu forte. Você pode tocar aquele sino guardião ali. Para acordar as pessoas. Mas lembre-se. Só faça isso na hora certa. De manhã cedinho. Está bom? E por falar nisso. Você está na hora de tirar um cochilo. Vejo você amanhã, Estela. Tenha uma boa noite. Olá, Estela. A hora da Estela dormir agora. Ó, sino ali. Agora é a hora dela subir para tirar um ronquinho. Aí. Dormir. Até amanhã seguinte? Sim. E vai ser mais uma noite. Olha. Vou falar para vocês. Ficou muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele é um game que tem muito diálogo. Então. Principalmente vocês podem ver que está muito diálogo agora em um jogo. Para quem curte esses jogos com diálogo. É muito bom. Opa. Estela acordou. Ah. Mostrar o oculto a relógio. Deixou a relógia ali no canto da tela. Mas. Para não acordar o povo, está. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá pescar agora. Foi o que ela pediu antes. Estava com fome. Aqui. Enquanto vai chegando lá, vamos bater um papo. Já que acordou o povo. Bom dia, Estela. Ah. Esse é o dormitório dela. Bom dia aqui, né? Nem me pergunte qual, mas já sei que me encontrei com o Albert. Ele é mesmo um predador. Mas o interessante dele nos assuntos marítimos vai ser muito útil para você. Tipo, os aprimoramentos de barco que ele vende os preços exorbitantes. Com ele, você vai atrasar as tempestades mais terríveis e os obstáculos mais difíceis. O que mais parece o desafio da mitologia clássica? Um tanto clichê na minha opinião. E aí, eu vou atrasar as tempestades mais terríveis. E aí, eu vou atrasar as tempestades mais terríveis. Tera vista! Estamos aqui! Não tem como confundir. Ai, caramba! Lá vem elas. Não se esqueça. Fique de olho nas que tiver geleia lumiscente. Não, tem como confundir. Em todo caso, estore o máximo que puder para você ganhar centelhas. Eu vou esperar lá dentro. Fica aqui fora. É muito difícil para mim. Agora vai. Sei que você vai se sair bem. E aí, 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 você vai se sair bem. Estou muito impressionada, você arrasou, saltando e disparando, ligeiramente feito uma estrela cadente, sem medo e sem o menor hesitação. Estou vendo que você não perdeu o jeito, Estela. Você juntou a geleia lumincente que precisava para construir a cozinha decente. Vamos lá, vou ficar esperando pacientemente. Digerindo as paredes do meu próprio estômago. Café para mim é fome, em andamento. Vamos lá, construir a cozinha. Construir. Poçana, cozinha, está aqui. Ah, dá para construir em cima. Beleza, está construída. Que linda a cozinha. Vamos lá, Estela, conversar com a sua amiga. Agora você pode usar o forno para cozinhar. É bem simples. É só botar o ingrediente no forno e esperar ficar pronto. Se você quiser experimentar essas coisas... Ah, se você quiser experimentar com essas espigas de milho aqui, mal posso esperar para ver você arrasando na cozinha outra vez. Você consegue. Claro, entre espigas de milho, deixa eu entrar aqui na cozinha. Cozinhar. 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 Será que eu não selecionei? X mover. Ah... Então... Ah... E aí... E aí... E aí... Tá pronto. Eita. Está cheirando. Consegui três vezes pipoca aqui, ó. Eu comeria até a sola do sapato agora. E daí, compreendo comida. Que segundo. Se você quiser comer o salão. E eu comeria até a sola do sapato agora. Ora, parece que eu não vou morrer de fome. Obrigado, Estela. Eu estava mais gostoso do que eu imaginei. Mas também pudera. Você sempre foi uma cozinheira de mão cheia. Estou toda feliz aqui. Não se esqueça, os espíritos não se alimentam só de luz solar e água. Precisa dar uma boa refeição de vez em quando. E você vai ter que aprender quem gosta do que. Enquanto a mim, sei que você lembra que eu amo cozinha afetiva. E que troco meu reino porco cafezinho. Mas eu não sou tão exigente assim como qualquer pessoa. Só não como comida repetida. Pipoca já não dou mais pra ela. Ah, antes de que eu me esqueça, tem uma coisa que eu preciso lhe dar. Não sei bem como funciona, mas é um óbulo. É um símbolo de passagem. É a tarifa de cada espírito que precisa pagar. Mas algo me diz que você já sabia. Certo, vamos continuar melhorando essa embarcação. Você deve ter visto na sua mesa de projeto que tem um projeto para roçado, que é para uma horta. O que vai dizer que você pode cultivar as próprias coisas aqui. Transformando o navio numa fazendinha muito simpática. E se fosse você começaria o roçado. Mas vai ser mais fácil encontrar os recursos necessários por aqui. E você pode cultivar linho. Que depois você pode fazer várias outras coisas. Além de construir roçado, seria bem... Seria bom se fôssemos também comprar uma semente para plantar. Mas isso pode ficar para outro dia. Preciso que você vá para a ilha aqui perto. O lugar se chama Enfiada de Monsert. Lá você... Lá tem uma coisa que precisamos. Eu te conto quando chegar lá. Então vou destino. Deixa eu ver aqui o humor. Como que está o humor dela. Não gosto de refeição que comeu. Certo. Então vou pedir sementes do futuro. Vamos lá. Pedido concluído. Vamos navegar. Vamos para esse próximo destino aqui. Carotes. Caxotes. Carotes não. Caxote. Bora lá. Vamos bater um papo contra isso. Estela. Sabe, fico muito feliz que você está aqui comigo Mas não fico nem um pouco surpresa Faz sentido? Ter você aqui cuidando de mim nos meus momentos finais Você sempre se importou tanto com os outros Sem proteger os vulneráveis Até menos pessoas esnobes e pendantes como eu Lembra do dia que meu pai gritou com o gato? Deveríamos ter uns 12 anos Você estava com aquele tendes azul com enfeite de purpurina E lá foi você toda destemida Repreendeu meu pai por brigar com o gato Meu pai soltou fogos pelas ventas e quebrou o vaso roxo de cristal Foi irado Vamos entrar aqui no dormitório Não quer papo não agora Chegamos? Chegamos Você descobriu em Sead Monsta Muito bem Olha isso Vamos dar um pulinho naquela ilha ali Talvez encontramos alguma coisa interessante por lá Bom galera Bom galera Vou encerrar essa gameplay por aqui Já ficou bem longa Com quase 50 minutos de gameplay Galera é um jogo muito interessante Com bastante diálogo Que você vai ter que ir seguindo O que? O jogo vai pedindo aí Então enquanto a Estela está navegando aí pra ilha Vamos encerrar a gameplay Vou jogar mais um pouco aqui Pra estar escrevendo o texto pra vocês Depois vocês conferem lá no portal Nerdlicious Beleza? Galera Se você é novo aqui no canal Não se esqueça aí Já se inscrever no canal Para fortalecer meu trabalho E também já deixe seu like Se você gostou desse vídeo Deixa nos comentários O que você está achando O que você achou Dessa gameplay Da análise sendo feita aqui Beleza? Galera Até o próximo Conoção Tchau